Oi, meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui com novidades pra vocês, mas desde já convido a você a se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, porque sempre estou com novidades aqui diretamente do fabricante aqui de Pernambuco. E aqui eu vim trazer novidades pra vocês da Dona Júlia. A Dona Júlia aqui já são parceiros do canal e ela está com muitas novidades aí pra vocês essa semana, certo? Ela trabalha com lindos conjuntos, vestidos, como vocês estão vendo passar, com o valor de apenas 13 reais no atacado. O atacado dela é a partir de 10 peças e ela faz envio a partir de 10 peças nas excursões, correios, aéreos e transportadoras. Lembrando a vocês que os vestidos e os conjuntos são no tecido neopolo, tecido leve, macio, que dá um excelente caimento na peça e veste super bem. E com certeza aí você vai levando pra sua loja, você vai oferecer aos seus clientes uma mercadoria com alta qualidade e aqui você vai levar com menor preço e vai ter um bom lucro, certo? Então entre em contato, eu vou deixar os apps de venda. Lembrando a vocês que todos eles vestem tamanho 4, 6 e 8 anos. Todos eles também acompanham a tiara. Gente, eu vou deixar aqui os apps de venda pra vocês não perder mais tempo, entrar em contato e corrigir e fazer o seu pedido. Vou deixar também o estragão, certo? Pra que você possa acompanhar e sempre ficar por dentro das novidades. Zap pra contato é 819-9228-0800 e o estragão é arroba Dona Jolie. Entre em contato, faça seu pedido. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.